Gente, a Letícia capotou aqui, eu não sei o que eu faço, porque eu levantei pra ir no banheiro, e olha aqui, já são 8h42 da manhã, e olha isso, a mãe dela não para de ligar, a mãe dela tá ligando que nem uma doida aqui, olha aqui, ixi, pera aí, como que sai daqui? Aqui, sai, 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 vixi, eu não vou abrir não, vou deixar ela abrir, será que eu acordo ela? Não sei se eu acordo ela não, muito cedo pra acordar ela, gente, eu não sei se eu acordo, eu gosto, acho que eu vou acordar, Letícia, Letícia, ei, ei, preciso falar com você, tem uma pessoa que deve estar muito brava com você, pera aí que eu vou acender a luz, Ei, ei, acorda, por quê? Porque a sua mãe não para, já são 8h40 da manhã, e a sua mãe não para de ligar, eu fui no banheiro, a hora que eu voltei, olha aqui, tô esperando, me liga, e mais um monte que eu abri sem querer, de mensagem, o que aconteceu? O que que foi? Calma. Você vai ficar quieta? Calma. Olha, olha isso aqui, Letícia, cadê você? Vi pelas histórias que você tava em Londrina, e nem apareceu aqui em casa, tá onde? Responde, que saco, olha isso. Letícia, responde, fiquei... Isso, é a culpa sua. Eu falei pra eu não dormir aqui e ir pra casa de Uber, você que mandou... Mas ela não ia deixar você 11h da noite pra casa de Uber. Tá, mas ela não vai entender isso. A culpa é sua, não ia botar a culpa em mim não, que a culpa é sua. Tito, é meu Deus. A mãe é sua. Mano, ela tá muito brava, velho, olha isso, ela mandou muito, eu me sinto. Nossa, olha a carinha que ela mandou. Eu vi, eu vi, eu vi. O que que eu faço? Ela tá online. Será que você liga pra ela? Não tô preparada. Acabei de acordar. E se ela manda você não voltar pra casa dela, tipo, algo do tipo assim? Ah, ela não vai falar isso, né? Minha mãe, né? Tipo assim, eu dormi aqui porque a gente chegou de viagem ontem e eu dormi aqui porque você falou que tava tarde. Realmente tava tarde. Só que ela ficou assim, minha mãe, ela não vai entender isso, né? Será que eu ligo pra ela? Me ajuda, eu não sei o que eu faço. Mas se você não sabe, imagina, é eu. Tá, é eu, tá. Eu ligo ou não ligo? Ligo ou não ligo? Não sei. Ligo ou não ligo? Eu não sei, caralho. Me ajuda. Deixa eu ver. Me ajuda, eu ligo ou não... Nossa. Você sabe que te amo e quero o seu bem, mas você abusa da minha boa vontade. Caramba, acorda, eu desisto de você, sua chata. Acorda. Tá, liga pra ela ou não liga? Eu não sei, ela tá online, ela tá vendo que eu tô online também. Ih, eu acabei de acordar e a minha... Eu não tô com cabeça. Eu tô ligando. Se vira. Se vira. Mano, tô crescendo, tô ligando. Tá pro número aí, vai. Tá tampada. Ela não quer nem atender você, velho. Será que... Mano, eu vou desligar. Não, deixa eu tocar, mas agora já ligou, vai desligar. Alô. Oi, mãe. Alô. Oi, mãe. Letícia, onde você tá? Alô. Tô aqui na casa do Henrique. Na casa de quem? Do Henrique. Ai, você já não viu com 20 dias com esse moleque? Já é? Você não ia voltar pra Londrina? Você pensa que você não tem mais casa, não? Por que você não veio pra casa? Eu só vi que sabia mais coisas de você pelas histórias. Mãe, foi assim. Eu ia voltar pra casa, só que... Você foi assim? Não, eu expliquei a foto. Eu cheguei de viagem ontem. E... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu postei a foto porque eu cheguei em Londrina, tudo porque eu mostro o meu dia de dia no Instagram. Só que eu esqueci de avisar você. E eu acabei dormindo no Henrique. Mas eu ia embora. Mas o Uber tava caro. O Uber tava caro e... O Uber tava caro e o Uber tava achando e eu... Tava muito tarde. Tava muito tarde, é isso que eu tô querendo dizer. E o que você não avisa, pelo menos? Eu esqueci. Você não tem responsabilidade. Você não tem jeito. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Você vai esquecer quem? Vem lá, fala pra gente buscar, então. E você não pode entrar com o vídeo e volta em outro? Fala pra gente buscar. É, eu não tô entendendo mais nada. Essa parte de faria aí. O Uber já voltou faz tempo, já foi lá em casa. Eu vou falar com o Uber e o Uber, vai dar para não ser nada. É... Mãe, depois a gente conversa sobre o Uber, né? Não, eu vou te falar agora. Por quê? O rapazinho tá aí pro seu lado, não pode falar? Ele não tá comigo, não. Eu quero ser em casa. Tá. Eu vou... Você vai te rebuscar? Não, eu não vou te buscar, não. Você se vira. Ficou quase um mês na praia, agora que é a que vai te buscar. Tem até que... Eu não sei o que você faz, se vira. Não, se vira não. Nossa, que grossa. Tá bom, mãe, desculpa. Mãe, desculpa. Desculpa. Desculpa, eu sou mãe, eu tenho coração. Daqui a pouco vai me dar um feedback ou morrer. Desculpa, cara. Mãe, eu... Mãe, eu só... Só foi questão do Uber. Você não tem 18 horas, não. Mãe, foi questão do Uber. Você fazia as coisas e você aproveita demais. Eu tô cansada. Mãe, foi questão só do Uber. Você não precisa nem aparecer, mas aqui... Ah, aqui é o Uber, o quê? Eu não gostava nada. Esse aqui é o... Calma, calma, calma. Eu não vou mais pra casa. É isso que você falou? Cheguei aqui. Você nem isso, pais. Tá ouvindo, mãe? O que você quer que eu faça? Mãe, desculpa, tá? Mãe, ela tá muito brava. Tá, tá. Mãe, eu tô indo pra casa. Não, vem pra casa. Eu vou ir pra casa. Tá, tchau. Eu tô indo pra casa. Eu vou pra casa, beijo. Não é pra vir pra casa. Tô te avisando. O que eu faço? Sobe, sobe. Você vai ver, viu? Você vai desaparecer do mundo. Ela desligou? Desligou. Caramba, por que ela ficou pra casa de que ela dormiu aqui? Mãe, eu não sei. Deixa eu mudar. Ai, escrevi errado até. Você vai pra casa? Vou. Não sei o que eu faço, na verdade. Deixa eu... Ó, minha mãe já ficou muito brava comigo quando eu dormi fora. E minha mãe nunca mandou eu sumir. Eu acho que ela tá falando sério. Eu não sei o que eu faço. Quer ficar aqui por um tempo? Sei lá, até. Fiz carinho de bolsa. Até ela... Até ela, tipo, pensar melhor. Porque ela tá, né? Calor do momento. É, isso que eu acho também. Tipo, ela tá muito, tipo... Literalmente, como calor do momento. Ela tá brava comigo, né? Mas com razão. Eu tô bem certinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti